Um adolescente, isso aconteceu na região metropolitana ali de Patos, no sertão da Paraíba. O que ela estava fazendo? Ela estava usando a chapinha nos cabelos. Esses cabelos estavam molhados e o equipamento estava ligado em uma extensão elétrica que estava desencapada. Olha quantos condicionantes de risco. Ela sofreu, gente, uma descarga elétrica, não resistiu e morreu. Mas como evitar esse tipo de acidente? Já que muitas mulheres utilizam esse equipamento muitas vezes todos os dias. Ao vivo a nossa repórter Liliane Raquel vai conversar agora com um engenheiro eletricista que vai repassar essas dicas para a gente. E é claro, Lili, que já de cara a gente vê aqui alguns expositores que podem ter ocasionado a morte. O fio estava desencapado, era uma extensão, o cabelo dela estava molhado. Conta mais para a gente. Boa tarde. É isso, Fernandinha. O assunto é sério demais. Boa tarde para você e boa semana para todo mundo. O Raimundo já está aqui do meu lado para explicar tudo direitinho para a gente. Raimundo, vamos começar falando sobre o uso da chapinha, tá certo? Quais são os cuidados que o pessoal precisa ter na hora de usar? A menina que a gente estava falando estava com o cabelo molhado. Isso é um risco? Boa tarde. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. Isso é um risco grande, né? Agora, a chapinha é para ser usada com os cabelos molhados, eu acredito. Então, assim, nós temos equipamentos como uma chapinha, também o secador de cabelo, também outras ferramentas que a gente tem dentro de casa como o ferro de solda. Esses três aqui são equipamentos semelhantes, ou seja, eles são ligados direto na tomada de 220 volts e essa tensão, né? Porque é errado a gente dizer voltagem, mas seria uma tradução. Essa tensão elétrica, ela é diretamente aplicada no dispositivo, ou seja, na chapinha ou no secador ou no ferro de solda. Já os carregadores de celulares, que é um perigo muito, talvez até maior do que esses, porque os bebês tendem a pegar essas pontas quando as mães, os pais esquecem na tomada, e aí eles levam a boca essa ponta. E aí, se esse dispositivo aqui quebrar, der um surto de tensão, o 220 vem direto na boca do bebê também. Mas voltando ao caso, né? Em tela, a moça, ela estava com um secador de cabelo desse modelo, né? Aplicando nos cabelos molhados, então a água, ela é o elemento mais, na substância mais condutiva que existe, né? A água. Então, algum problema deve ter acontecido, parece que houve um fio encapado, então a energia veio direto na mão dela e como ela estava com o corpo molhado, o cabelo molhado, caiu uma carga de energia muito grande em cima dela. Um conselho, então, seria secar bem. Por exemplo, ela usaria o secador e depois a chapinha? Exatamente. O outro conselho é colocar uma sandália bem emborrachada, verificar o equipamento, se ele tem algum desgaste, se tem rompendo essa borracha aqui, que a borracha do cabo de alimentação, a gente chama isso de cabo de alimentação, né? Porque ele contém fios dentro. Esses fios daqui vão dentro desse cabo, né? Esse aqui eu enrolei direitinho para... Então, esse é um cabo de alimentação, ele serve tanto para dar uma resistência mecânica quanto uma resistência elétrica. Você pega no cabo e não leva choque. Então, provavelmente, desculpe, provavelmente a chapinha lá estava com alguma coisa rompida, né? No caso aí, nessa ruptura, o que fazer? A gente tem aqui até um exemplo do que fazer com o fio encapado. Como é que o pessoal deve proceder? Então, olha, aqui eu separei de propósito, né? Para a pessoa, por exemplo, aqui o cabo rompeu, né? Então, a pessoa está pegando no cabo, não está acontecendo nada, mas de repente ela vem e esbarra nesse... no condutor diretamente, né? Aí a gente chama de contato direto, de choque direto. No caso, quando a gente tem um equipamento e esse fio se rompe dentro, né? E aí você pega no equipamento e, indiretamente, você recebe o choque. A chapinha, ela é interessante porque a parte de metal permite que você tenha o contato direto. E aí, o que é que a gente deve fazer? A gente deve proceder com emendas de cabo quando o cabo parte. Então, aqui eu fiz para vocês, ó, dois exemplos de uma emenda feita de modo errado, né? Que geralmente as pessoas fazem, pega as duas pontas e torce, né? E quando vai colocar a fita isolante, né? Uma fita de boa qualidade, tem ela preta, tem ela branca também, né? Então, quando a pessoa vai colocar aqui, ó, como ela está com muita ponta, ela se rompe, né? Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Com Você. Obrigado a vocês. É isso, Fernandinha, com hábitos, assim, no dia a dia a gente consegue, né, minimizar aí esses riscos de acidentes. Exato, Lili. Agora, todo mundo atento, revisando as tomadas, né? As extensões, prestando bem atenção e também não se expondo tanto, né, gente? Já sabe, os riscos evita. Vamos passar rapidinho no resultado final da nossa enquete, diretora? Posso passar? Comecei o programa hoje falando sobre feijão e a enquete perguntava, você come feijão?